Hoje nós temos que alimentar um gato. Exatamente, gente, tem que alimentar esse gato, ele come coxinhas de frango. E eu não posso alimentar ele com brócolis? Eu não posso alimentar ele com brócolis? Que jogo é esse? Ok, esse jogo eu não gosto, a gente só pode comer carne, não pode comer vegetais. Bom, tudo bem, é um gato, né? E eu posso fazer upgrades. Vamos melhorar a nossa força. Eita, eu me transformei num outro bicho. Agora, tá vendo, ó, eu tenho que ou escolher 150 ou 250. Qual que eu escolho? E aí, na propaganda, tem sempre um imbecil jogando que vai lá e escolhe o menor número, né?